Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook da HP. Ele é um HP G42-220BR. Bom pessoal, esse notebook não é daqui dessa cidade. Ele veio da cidade de Vazante. Alô Vazante, alô técnicos de Vazante. Esse notebook passou por alguma assistência lá. Teve a placa mãe condenada e aí a cliente entrou em contato comigo e mandou esse notebook para mim dar uma olhada aqui para poder ver se dá reparo ou se não dá reparo. De acordo com ela o pessoal olhou e condenou o notebook. Falou que não dava reparo. Então vou mostrar para vocês o que está acontecendo com o notebook. Já pluguei ali a fonte. A fonte está aqui, está plugada. Vou ligar a fonte lá. Está zerado. Vou pressionar o botão. Nada acontece. O notebook fica na mesma. Ali na fonte fica zerado. Mesmo pressionando aqui, nada acontece na fonte. Acredito que quando eles montaram, provavelmente deve ter desconectado o jack ou alguma coisa. A gente vai ter que abrir ele para verificar o que realmente acontece com essa placa. Bom, olha aí, já retirei a tampa, né? E chegamos aqui. O cooler está bastante sujo, né? Mas aparentemente, assim, verificando visualmente, está tudo ok aqui. Até o momento não vi nada. Aquela dúvida que eu tinha se o jack aqui, se o conector estava conectado na placa. Sim, ele está conectado na placa. Então, esse não é o problema. Está vendo aí? Eu vou continuar aqui. Eu vou terminar de tirar essa placa agora. Para a gente poder ver. Quer ver? Eu vou só colocar aqui para mostrar para vocês que eu realmente somente tirei a tampa, tá pessoal? Vou conectar aqui. Pronto. Vou ligar lá. Está vendo? O 19. E eu estou sem o cabo de power. Mas de toda forma, olha lá, está zerado do mesmo jeito. Não fiz nada demais. Ok? Vou continuar aqui. E vou tirar a placa inteira. Para a gente poder analisar essa placa e ver aonde está entrando tensão. Se está passando tensão. Bom, pessoal. Agora sim, está aí a placa. Na bancada. Somente a placa, né? Aí, aqui no caso, deixei o rabicho e deixei o botão power também, que está por baixo. Uma dica aí rápida, tá? Notem que aqui não acende luz, ó. Deveria ter acendido a luz. Tá? É... Primeira coisa que você vai fazer quando você pegar uma placa dessa, que não está acendendo a luz, é conferir se, por um acaso, na bobina de 3.3 tem 3.3, na bobina de 5, se tem 5 volts. Ok? Então, aqui, ó. Essa bobina aqui, que é a bobina responsável pelo 3.3. Vou colocar aqui o multímetro, né? A ponta vermelha do multímetro aqui. E vamos ver lá. Temos 3.3. Ok? E aqui, essa aqui é a de 5. Vou colocar ali. Temos a de 5. Ok? Vira a placa do outro lado. Muito cuidado, porque está ligado, né? Para não fechar a cor. E nós vamos aqui agora na bios. Tá? Pino 3 da bios. Pino 3 da bios tem que ter 3.3 volts. Tá lá. Tá lá. E na saída dele, pino 7 e pino 8, do outro lado, né? Vamos dizer assim. Também tem que ter, ó. Pino 8 e o pino 7 já estão ligados. Mas vamos fazer aqui. Ó, pino 7. Resumo. Essa análise aqui foi uma análise rápida. Ainda não tenho certeza absoluta do que eu vou falar agora. Mas eu vou fazer. Eu acredito que o problema é somente bios nessa placa. Tá? Então, nós vamos fazer a regravação da bios. Vamos pegar aqui, ó. Olha só. Essa placa é a DAOAX3MB6C2. Revisão C. Ok? Vou pegar a bios dessa placa. Vou regravar. Porque eu tenho... Bom, eu não sei. Mas eu estou achando que o problema é único, exclusivamente, só isso. Ok? Ah, uma outra dica também, aproveitando, tá, pessoal? Sempre quando vocês pegarem uma placa que vocês já suspeitam que o problema pode ser bios, vá até a bateria CMOS e mede ela. Aqui deu certo. Aqui está dando 3.06. Em alguns casos pode estar dando 2, pode estar dando 1, pode estar dando até 0. Tá? Se estiver dando abaixo de 3, eu aconselho a fazer a troca da bateria CMOS. Aqui está 3.06. Então, nesse caso, eu vou manter essa aqui mesmo, original. Tá bom? Então, ok. Vamos começar a regravação dessa bios e vamos ver se só com a regravação já vai resolver o problema. Olha aí, pessoal. Acabei de retirar o bios. Vocês vão ver até que o meu ferro de sol ainda está esfriando ali, ó. Está descendo. Tá? Estação, né? De ar quente. Então, retirei a bios. Aqui eu vou colocar ela na gravadora, tá? Aqui eu tenho essa gravadora aqui, ó. Essa garrinha jacaré, que ela ajuda muito, tá? Aqui é só você fazer assim. Depois você olha do outro lado aqui e vê se está tudo encaixado. Aparentemente sim. Aí aqui eu já conecto aqui no outro cabo. Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo isso só com a mão, hein? Só um momento aí. Vamos tentar aqui filmar e fazer. Eita, o cabo é do outro lado. Beleza, lá. Já ligou. Acendeu. E agora vamos para a gravadora lá. Vamos ver se vai detectar. Já detectou. Selecionou. Agora, pessoal, eu não sei se vocês, se todos vocês já assistiram um vídeo que eu verifico se, por um acaso, a bios que está nele está corrompida ou não. Até mesmo antes de gravar. Na verdade, eu não cheguei nem a verificar se eu tenho essa bios. Deixa eu verificar aqui. Só um momento aí, ó. Eu gravo elas aqui. Bios. Essa aqui é a placa DAO. É uma HP DAO AX3M. Eu acho que eu tenho essa, hein? DAO ou não? É, essa eu não tenho. Vou ter que baixar ela e eu já volto, ok? Me veio na cabeça aqui de mostrar, porque eu acredito que muita gente que vai assistir esse vídeo vai me perguntar, Rodrigo, aonde é que você baixa as bios, né? Então, eu uso esse site aqui, ó, que apesar desse nome aí, diagramas.com.br, eu não acesso através desse domínio. Eu nem sei se existe esse diagramas aqui, ó. Nem sei se existe. Mas é notebookreparos.com.br. Olha, eu não estou ganhando nenhum centavo, tá? Estou só passando mesmo conhecimentos. Aí, esse site você tem como... É pago, tá? Você paga e tem como você comprar por um ano. Uma vez eu paguei por um ano e eu não lembro mais os valores. E depois eu paguei vitalício. Então, agora eu tenho vitalício aqui. Tá aí. E pronto. Programada ou verificada com sucesso. Na verdade, ela foi programada com sucesso. O que eu vou fazer? Eu vou sair aqui, ó. E vou fazer o seguinte agora. Vou desligar aqui e tirar. Vou soldar essa EEPROM aqui. E vamos ver se por um acaso vai voltar a funcionar. Ou se tem mais algum problema nessa placa. Bom, pessoal. Tá aí. Acabei de fazer a regravação. Olha só. Tá até esfriando ali a minha estação de solda. Estação de ar, né? Acabei de colocar aqui o chip, ó. Eu nem fiz a limpeza ainda. Deixa eu fazer a limpeza dele aqui. Já tá quente. É bom limpar bem limpinho. Perfeito. Vamos ver se muda aí alguma coisa, né? Vamos ver se o problema seria só o Bios mesmo. Ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui a minha fonte de bancada. Vou conectar aqui. Aqui já temos o cabo ligado, né? Do Power Jack. Vou ligar a fonte, ó. Olha só. Liguei a fonte. Ok? Vamos ver se muda alguma coisa. Olha só, pessoal. A luzinha já acendeu. Isso é um bom sinal. Não quer dizer que vai resolver o problema, mas já é um bom sinal. Ok? Vou pressionar o botão para ver se pelo menos liga. Ó, ligou. Rodou. Ainda não dá para saber se está dando vídeo. Apesar de que eu tenho a certeza que está dando vídeo, pessoal. Está bem alto, ó. 0.98, 0. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou desligar aqui. Vou pegar aqui a minha... O meu cabo VGA aqui da tela. Vou ligar ele aqui. Vamos ver. Perfeito. Ligado. Agora eu vou ligar novamente a fonte, ó. Liguei a fonte. Vou pressionar o botão. Ligou. Rodou. E vamos ver se lá vai dar imagem. Estou aguardando. Está bem alto. Aqui está bem alto, ó. Está 1. Mas ainda não deu imagem na tela. Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou ligar direto na tela do... Vou fazer uma pré-montagem aqui. Ligar direto na tela do notebook. Para poder verificar se vai dar certo. Ok? Bom, pessoal. Como eu disse, está aqui. Fiz a pré-montagem. Só a pré-montagem, tá? Vamos ligar para ver o que vai dar. Kevin, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que vai funcionar aqui o notebook? O notebook ou não? O que você acha? Você confia no seu pai? Você acha que o seu pai vai conseguir resolver o problema? Ótimo. Então, se o meu filho falou, deve que vai dar certo mesmo. Vamos lá, então. Aqui, ó. Vou pressionar o botão de ligar. Lembrando que esse notebook havia sido condenado, hein? Olha lá. Já apareceu. E apareceu. Tá? Ele está com um problema. Está falando que o... A ventoinha não está sendo operada corretamente. Vai ser desligada em 15 segundos. Provavelmente, na hora que eu mexer ali, eu devo ter desconectado ela. Deixa eu só confirmar isso aqui. Deixa eu só ver se realmente eu desconectei ela. E já até tem um vídeo aí no canal a respeito disso. Mas o mais importante é que já deu imagem, né, pessoal? Olha só. Realmente, eu tinha mexido nela aqui. E acabou que eu não conectei ela. Olha aí. Está bem suando aqui para dar certo. Meu filho falou que está bem suando ali para dar certo. Vai dar certo. Vamos lá tentar de novo, hein? Pronto. Agora sim. Deixa eu só confirmar que está colocado... Está colocado certo mesmo. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui novamente. Para a gente poder fazer ele... Ver se ele vai funcionar perfeitamente. Com uma mão tudo fica mais complicado. Mas é isso aí. Bom, então aqui, ó. Vou ligar o cabo e vamos só confirmar que a mensagem já sumiu. E que está tudo funcionando. Se você também é de vazante, se você também é das redondezas aqui, pessoal. Fique sabendo que eu recebo esses notebooks, tá? Olha lá, já deu. Porém, veio cabios da Compaq. Mas eu acho que isso não vai ter problema não. Se você também é das redondezas aqui, você pode estar enviando para mim o seu notebook, tá bom? Não cobra para poder fazer diagnóstico, tá? Para dar diagnóstico. E pode entrar em contato comigo através do meu zap. Ou até mesmo aqui através dos comentários. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, pode deixar seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no meu canal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Premio Coelho